Eu vou te contar um segredo dos mestres da prosperidade. E esse segredo vai fazer você viver um relacionamento de alto valor com aquele cara. Ou com o cara, se você não estiver, incrível na sua vida. Eu sou Italo Ventura, especialista em relacionamentos, e eu ajudo você a encontrar, conquistar e manter um relacionamento de alto valor. Quero te falar uma coisa. O jogo, eu vou usar a palavra jogo, né? Pra gente entender que são fases, que tem níveis, que existem poderes. É tipo um joguinho de videogame, sabe? O jogo dos relacionamentos é muito parecido com o jogo da prosperidade financeira. Italo, mas eu sou muito bem sucedida. Como é que você me explica isso? Eu tenho a sorte na finanças e azar no amor? Ah, é porque talvez você não está enxergando uma coisa com outra. Você não conseguiu linkar, fazer a ligação, ligar os pontos necessários. Mas é o mesmo jogo. E há quem está ferrado no amor, ferrado em tudo. É mesmo jogo. É o mesmo jogo. Então, se você aprender um jogo, você aprende outro. As pessoas mais prósperas do mundo, elas têm relacionamentos estáveis. Ah, não tem nada aí, Italo, eu sei. Um monte de coisa de fachada. Existem pessoas boas e pessoas ruins, né? Agora, eu acredito no amor. Eu acredito nas coisas boas. E eu conheço várias pessoas que são muito prósperas, conheço indiretamente ou diretamente, e que são felizes e vencedoras nos dois jogos. Milionários, né? O Flávio Augusto, ele está casado há anos. Ah, mas o... Não, tipo, sabe. Você também está falando que está... Todo julgamento é uma confissão. Você está querendo apontar o dedo. E se ele vive um relacionamento legal mesmo? Você que está com uma fratura emocional no seu mundo. Fala assim, então, no meu mundo, os relacionamentos não existem, porque existem mundos que existem, tá? Existem mundos que existem. Então, eu vou te contar um segredo dos mestres da prosperidade. Relacionamento é um jogo mental, é um jogo psicológico, é um jogo espiritual. Prosperidade também é um jogo espiritual, tá bom? E aí, qual que é da parada? Se você está vivendo uma vida, um relacionamento que não é tão legal, se você está atraindo caras não tão legais, no fim das contas, os seus resultados é do tamanho do seu merecimento, de quanto você acha que você merece. Se você acha que você merece muito, você vai olhar as frutas no chão, podres, você vai falar assim, não, eu não quero não, eu quero essa, eu mereço essa. E, vum, você vai esticar. Eu quero a mais gostosa, a mais brilhante. Então, se você acha que não merece na feira, você vai falar assim, Ah, me vê essa daqui pequenininha, sem sabor ruim, que estava até no chão, cheio de bichinho, me vê essa. Quanto maior você sente que merece, ou seja, quanto maior a sua crença de merecimento, mais você vai ser exigente, mais seus padrões serão mais elevados em relação às coisas. Em relação ao trabalho, em relação ao salário, em relação à qualidade das coisas, em relação ao relacionamento com aquele cara. Então, se você sente que não merece, você vai dividir homens com outras mulheres. Tem gente que faz isso. Aceita ser a outra. Ou você vai aceitar ser traída várias vezes. E eu não estou aqui para julgar. Eu não posso te julgar. Ninguém pode te julgar. Porque o karma disso você já está colhendo, né? Você já sabe, você já é grande, você é vacinado, você sabe se isso te faz bem ou não. Isso que é karma, tá? Você sabe o que te faz bem ou te faz mal. Está tudo bem. Enquanto você fica correndo atrás daquele cara que não merece, você sabe, você já é vacinada. Você sabe se isso te faz bem ou mal. Agora, no fim das contas, isso revela uma coisa sobre você. Isso é inegável. Revela que o seu merecimento precisa ser trabalhado. Porque se eu mereço ficar naquela situação, se eu tolero aquilo, é porque eu acho que eu não tenho valor. É porque o meu nível de respeito, ele bate nesse teto. Então, se eu me respeito mais, eu me amo mais e eu sinto que eu mereço mais, peraí, a régua sobe. A régua sobe. Eu não quero essa maçã podre do chão. Eu quero essa. E aí eu pego ela. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte. Aumente o seu merecimento. Um dos grandes maus de quem não está bem financeiramente, de quem não está bem com a sua saúde, de quem não está bem com seus relacionamentos, é porque tem um baixo merecimento. Quem fala isso? De Harvey Ecker, um dos grandes mentores de prosperidade do mundo. O mal dessas pessoas é o baixo merecimento. Baixo merecer. Eu mereço pouco, então eu posso dividir, eu posso ser maltratado, eu posso ficar com um cara grosso, eu posso ficar com um cara que some. Porque se você se autorrespeitasse, se você entende o seu valor, a sua identidade, o seu merecimento, você ia falar assim, eu me amo demais para ficar aqui. Eu me amo demais para ficar com um cara que fala, fala, fala e não cumpre. Eu me amo demais para me sujeitar a ficar aqui. E como diria o Paulo Vieira, você só vive o que tolera. E por que eu tolera? Porque é um vício emocional. Porque o seu merecimento está baixo. Você está no lugar onde você se colocou. E por que você se colocou lá, se você não está gostando? Porque esse é o teto. O seu teto, você acha que você não pode mais, você acha que você não merece mais. Saca essa parada? Então já deixa seu like agora, clica nesse like, se inscreve no canal, clica nesse botão vermelho. Bum! Inscrever-se para assinar o meu canal. Estamos chegando rumo a 2 milhões de inscritos. E você vai me ajudar nessa meta, nessa missão. Clica agora em inscrever-se para a gente continuar. Então agora eu preciso que você faça uma distinção. Não confunda o que você tolera com o que você merece. Não confunda o que você tolera com o que você merece. Estava com uma aluna e ela, tentei essa entrevista no meu podcast, ela estava ficando num relacionamento que ela não estava se vendo, ela tolerou várias coisas. E aí quando ela entrou no método Mave, se tornou minha aventurada, minha aluna, ela foi aumentando o que ela acreditava sobre o merecimento dela. E aí deu um basta no cara. Toma, bom, deu um basta. Eu não vou tolerar mais isso, olha. Bom, por que eu não vou tolerar? Porque eu me amo demais. Eu entendi o meu valor. Eu mereço mais. E aí eu consigo afastar ele da minha vida. E aí o cara volta, faz várias novas promessas e ela coloca os termos dela. Assim, 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 assado. Porque agora eu mereço mais. Bum! O cara muda, eles estão juntos, agora estão felizes, namorando. Tem alguns meses que estão juntos. Então agora ela entende o que ela merece. Saiba o que você merece. Então eu não mereço pouco. Então tem muita fratura emocional aí. Porque você merece tudo. Você é filha do Criador, filha de Deus. Você é potencialidade pura. Você é imagem, semelhança, tudo isso num pacote só. O que você merece? Você merece tudo. Agora, nada vai cair da sua mão, né? O que você acha que você merece é do tamanho do seu merecimento. Tamanho do seu pote. Do tamanho do seu pote. Sabe? Tamanho do seu pote. Tem uma história que o Paulo Vieira conta também. Olha que interessante. Você vai entender isso. O pescador estava pescando e ele jogou a varinha no rio e pegou um peixe gigante. E tinha um outro pescador olhando. Pegou um peixe gigante e ele olhou aquele peixe gigante e devolveu para o rio. Jogou a varinha de novo. Pegou um peixe pequenininho. Opa. E guardou dentro do barco. Pegou. Jogou de novo. Um peixe pequenininho. Guardou dentro do barco. Jogou a varinha de novo. Um peixe gigante maior ainda de todos. Ele olhou aquele peixe lindo. E o outro. Caraca. Esse é o maior peixe de todos. Eu quero. Pensou. Aí o cara foi lá e devolveu para o rio. Jogou de novo. Um peixe enorme. E jogou para o rio de novo. Aí o outro remou. Peraí, meu filho. O que está acontecendo aí? Por que você pega os peixes pequenos e bota no seu barco? Por curiosidade. E os peixes grandes você devolve para o rio. Ele falou assim. É porque a frigideira lá em casa é desse tamanho aqui. O peixe grande não vai caber. Qual é o tamanho dessa frigideira? Hein? Porque o peixe, os ganhos, qualquer ganho, relacionamento, financeiro, estudo, vai ser do tamanho da sua frigideira. Qual é o tamanho da sua frigideira? Porque você não vai ter nenhum peixe, nenhum fruto maior do que sua frigideira consegue. E aí você vai ficar igual a esse pescador. E qual é a solução? Aumenta a sua frigideira. Aumenta o seu merecimento. Eu vou fazer um vídeo sobre formas de aumentar o seu merecimento aqui no canal. Lembrando que todo dia, 19h15, tem um novo vídeo no canal. Se você gostou desse vídeo, dá um like agora. Senta o dedo nesse like e se inscreve no canal. Peraí, olha só nesse botão vermelho. Bum! Inscrever-se para assinar o meu canal. E do lado tem um sininho. Toca o sininho, badala o sininho para você receber as notificações todas as vezes que eu vier aqui. Te ajudar a viver esse relacionamento de alto valor. E agora para a gente finalizar, vai lá no meu Instagram, arroba Italo Ventura, para a gente se conectar muito mais. Arroba Italo Ventura, me segue lá para eu mostrar o meu dia a dia com a minha família, os meus dois filhos e a minha esposa linda. Eu vou adorar saber que você saiu do YouTube. E foi lá no meu Instagram, arroba Italo Ventura. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!